E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Encocha. Para com isso, seus... 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 zentos. E a gente tá aqui com o Matheus e o Pirão Gamer, ou Bernardo, chamando o que você quiser. Mano, pare com isso, eu preciso entregar madeira, seus loucos. Ô, tem mais um, cara, que isso? Tem quatro. Vem outro cara. Outro, vem outros dois. Parem com isso, eu preciso entregar madeira, mano. Esse carro é muito escroto de controlar, é negócio mais... Sai, árvore. Eu tô pegando o jeito agora. Parece um... Parece um cubo de gelo na privada, isso aqui. Pega ele, Pirão. Então, a gente tá... A gente tá aqui jogando Trucking Simulator. Ou, podemos dizer, Simulador de Carros Bate-Bate. O que que tá acontecendo? O que vocês fizeram, mano? Meu caminhão tá voando. Mano, eu vou deixar vocês um momento a só, Zé Lito. Eu sei que vocês estão precisando de um momento aí. Com seus caminhões. Meu Deus, virou um caminhão só. André, olha isso aqui. Pula na caçamba aí, Pirão. Pula logo. Pirão, controla o caminhão aqui, Pirão. Não, Pirão tá na caçamba. Tá, você ferra totalmente com o meu caminhão ficando aí. Andando pra frente. Vai andando pra frente, Pirão. Vai andando pra frente. Vai andando pra frente. Ah, você vagabundo. Morrei. Cadê o caminhão? Sumiu, mano. Não, agora eu já tirei o meu caminhão aqui. André, me dá uma carona aí até o spawn, por favor. Só que você tem que ficar andando pra frente, senão não funciona. Tá bom, vai. Calma aí que eu vou vender minhas cadeiras primeiro. Que não dá pra ver. Vai, Pirão me dá carona até o spawn, vamos. Pera aí. Pera aí. Olha o Red Bull dos postes aqui. Tô tentando dar ré, você imitiu. Eu preciso... O Lach, tá faltando uma hélice aqui nos negócios de vento. Mas sério, tá faltando uma hélice nos negócios de vento, mano. What the fuck? Vai, Matheus, pra frente agora. Vou botar pra kiká o André, cadê? Não. Não me kik. Matheus, pra frente. Vai, vai indo, vai indo. Eu tô junto de vocês. Como é que os caras me seguem, cara? O Guilherme me seguiu. Pô, Guilherme. Eu crio o fake bem pros caras não virem e começar a explodir meu caminhão. Mas é claro, os caras vão fazer isso. E até com o fake eles conseguem me seguir, mano. É. Quer ver que é esse Guilherme aí, ó, que tá no... Que tá na estrada ali sem fazer nada? É, não, mas ele tava no chat ali e eu tive que ignorar ele. Infelizmente eu não faço por mal, gente. Faço porque eu... Ó, ó, ó o que eu falei, Pirão. Esse bostinho aqui, ó. Vou tá topar, moleque. Eu tô passando pelos trigos e... Nossa. Fui muito rápido agora. Cadê o Guilherme? Tá aqui no spawn. É o Brancelo ali? É o Brancelo. 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 Trapilaram, coitado. Encoxar. Yeeey, destroy. Nossa, o cara, mó vândalo ali quebrando tudo. O que tá acontecendo aqui nesse spawn, mano? Tá muito zoeiro. Ô, por um momento meu caminhão ficou muito mais solto, cara. Ô, o que que é isso, mano? André, não. O que você tá fazendo, Matheus? Eu acabei de pegar meu caminhão. Você tem que bater... Você travou o tiff ali, mano. O cara quer sair. Boa, trava o tiff ali. Até o Guilherme ali. Ó o Guilherme, bate, bate. Matheus, eu travei o André. Mano, Matheus, eu travei você ao Matheus. Cuidado, tá? Não confunda você com você mesmo. Ô, e tem um cara, tipo, no spawn ali. Olha o cara no spawn. Com as mãozinhas pra cima. Eu tô travado do ar, velho. Ô, Matheus. Deixa o Tiffany sair. Volta pro spawn. Vem ver a situação do cara que ele travou com as mãos pra cima. Ele não consegue subir. Não sei o que aconteceu. Atropelei ele. Tô fazendo dinheiro, seu snob. É, vamos fazer... Matheus, para! Tu tem tanto isso aí, velho. Tu travou. Sai, sai. O caminhão parece que... Caralho, parece que os caminhões são imãs. Olha isso, são imãs, cara. O negócio fica se atraindo. Meu caminhão pulou. Que cruzagem. Tá mexendo. MaxLux. Bate em mim. Deixa o buraco. Deixa eu entrar no buraco. Alguém bate em mim. Vai fundo. Sai. Sai. Pelo amor de Deus. Alguém. Alguém bate em mim. Não, cara. Isso é gay. O meu caminhão, pelo menos. O meu caminhão, pelo menos. Por favor. Eu não consigo sair daqui. Tô parado no meio da estrada aqui, meu retardado mental. Cara, eu nem sei. Eu tenho planks. Tá, daí eu vou transformar essas planks em... Ah, tá. Tem ali as coisas do lado. Olha que você pode... Geralmente estão três... É, são três etapas. Bate em mim. São três etapas pra você conseguir dinheiro. Geralmente você pega a madeira, transforma em plank. Daí você transforma em... Oh, você me bugou a sua coisa. Ô, bugou meu caminhão. Eu tô com um plank aqui na caçamba. Não vou desperdiçar. Matheus, bate aqui, por favor. Não, não. Dá um high five. Não, rapidão. É rapidinho. Flip truck car. Ah, mano. Ô, pirão. Ah, não. Deleta seu caminhão. Sério. Deleta. Se você... Se você bugou... Se você bugou meu caminhão... Agora você sentiu o meu drama antes. Não, mas eu tava com plank. Eu tava tentando ter um trabalho honesto. Eu tava tentando ser uma pessoa feliz. Ah, eu vou empurrando mesmo. Aqui é Flintstone. Aqui são os Flintstones, mano. Eu vou empurrando por trás aqui o caminhão. Ele vai andando. Pirão, para de sentar pelo lado. Meu Deus, eu buguei contra o cara aqui. Aí eu consegui sair. Sai do meu caminhão! O que você tá fazendo? Ai, meu Deus! Esse caminhão é meu. É, it's mine! Sai do meu cop... Do meu copinho, não. Sai do meu cockpit. Sai do meu cockpit. Sai da... Minha cadeira. Meu Deus, você é um caminhão gigante. Pula. Pô, pô. Aí. Aí. Meu Deus, cara. Sai do meu... Você tava no meu colo. Não! Eu tava conseguindo desbugar. Seus bosta. Seus merda. Eu saí de mim, eu... Tipo, nada a ver, velho. Me dá uma carona até o Spau lá, mas que eu sei lá. Eu sei. Vai só ver. Suas agens. O bicho. Agora eu vou ter que até o... Pirão, você tá bem bugando. Pirão, vai ser voando, Pirão. Que voa, hein? Olha os caras com os caminhões grandes ali. O cara... Como é que compra os caminhos? Fica atrás, Pirão. Não fica na cabine. 10 mil. Não, quero ir principal. Ai, seu moço. Trouxa. Não. André. Oi. O que que vocês estão fazendo, mano? Não, 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 não. Sai daqui. O que que vocês estão fazendo? Seu cara é tão fraco que eu puxo ele com a minha mão, cara. Não, aí eu empurrei o outro. Eu empurrei, mano. Eu simplesmente levantei voo. Cara, por isso que eu adoro o jogo do Roblox, cara. Principalmente esses que são meio livres. Tipo, o do City lá, lembra? Você é livre pra fazer o que você quiser e tudo buga. Tudo. Roblox é um jogo especial por causa disso, cara. Tá meio um caminhão. Tem mais possibilidades que escarrem, velho. Exatamente. O que? Nada. Nossa, o seu caminhão não tem combustível, vocês sabiam? Aham, meu, já tá acabando falando isso. Como assim não tem nenhum outro plenks, mano? Não tem nenhum outro plenks. Olha o caso. Cai fora. Você tá do marco, não, certo, querido? Show. É, então. Tipo, eu acabei de pegar aqui. O negócio fica falando que eu não tenho. É, pirão. Tá todo bem, cara. Tranquilo. É, eu tinha plenks. Do never have no plenks. Mano. Será que eu tenho... Eu acho que bugou por causa que você saiu um pouco do carro. Não. Mano. Não, por favor. Eu só quero ser um caminhoneiro feliz, um cidadão que trabalha honestamente, mas... A vida de gangue... Deixa eu pegar as coisas, cara. Demolition Derby, ferro. Que gay que foi isso, cara? Deixa eu pegar as coisas. Pô, você tem combustível aí embaixo? Que sacanagem é essa? Não sabia? Não. Companhia. O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu cliquei em real... Ah, tá. Se você for VIP, você pode criar, tipo, uma empresa, uma companhia de caminhões. Pra você e pros seus amigos. Legal. Pena que... Que eu não comprei. Ah, André. Tem que refazer o processo todo, tá? Pena que ele não tem dinheiro pra comprar uma cueca pro nosso personagem. Não, mas é o estilo deles. Tem uma cueca e o dental. A gente tá sobre as... É que se não fosse os caras do Roblox, iam um banheiro. Quem que tá saindo das logs aqui? Alguém de vocês? Não. Acho que é o P... Tô com a animar charré, mano. Não, é minhas logs! Isso é muito feio. É que tá acabando minha gasolina. Eu vim aqui pra trocar de truck, mano. Agora eu tenho cinco logs. Ô, como é que eu perdi, tipo, cinco logs... Cinco plank? Eu não entendi essa. Como é que eu fui perder? Tipo, caiu do caminhão. Eu acho que tem... Tem outros... Não é só com... Com madeira. Eu vou ver aqui como que funcionam os outros. Tá, meus logs viraram... Pó. Eu tinha 25 planks e cinco logs. Agora eu tenho só 25 planks. É porque as planks antigas bugaram. Então você só ganha 25 planks. Porque é o quê? Cinco logs, não. Entendeu? Ah, tá, mas... Ah, então eu tinha bugado. Eu achei que eu tava fazendo uma coisa errada mesmo. Agora eu... Eu não pego estrada, mano. Eu pego... É off-road aqui, mano. Isso tudo é pros fracos. Ô, louco. Aê, cinco... Furnit. Agora... Furnit é bom. É... Agora... Eu vendo aonde mesmo? Tá, eu peguei trigo. Vamos ver como... Tem que... Ó, eu vejo ali na esquerda. Agora eu tenho que fazer flur. Que é bem na frente de onde você spawna os... Os avi... Os aviões, não. Os... Os bagaços. Os carros? É. Aonde eu vendo? Vem lá no começo? É. Eu vendo aonde? Sai, criança. Beleza. Eu já achei a de pão. Eu tô... Eu tô querendo achar o de... Ah, aqui achei, achei, achei o flur. Valeu, André. Que isso? Como é que... Nossa, 20 mil um caminhão, velho. Aonde que vende mesmo? Não, tem caminhão que é 100 mil. Tem um que é 100 mil, mano. Não, sim, é o segundo. Tem um que é 100 mil. Aonde que vende as bagaças? Qual bagaça? Ah, de madeira? As forneiras? É, é, é. Você tem que continuar seguindo a estrada. Aí você tem que entrar nessa cidadezinha ali, tá vendo? Ah, ali, ah. Reserval. Aí tem um lugar ali que você vende mesmo. Ah, tá. Eu vou vender e vai ficar uma pessoa rica. Eu tô muito faceiro pra isso acontecer. Quem precisa... Nossa. Isso aqui é qualidade tipo GTA V, assim. Pra você ver... Pra você ver o tamanho do mapa. É a maior... Eu vi já, cara. Eu vi lá no mapa. Se compara com GTA... Nossa, é grande mesmo, cara. Caramba. Não, tem muita coisa. Eu tava zoando só, mas realmente... Ah, você tava zoando? Eu tava, eu não tinha visto. Sério? Eu tava zoando do... Tipo, da distância entre, tipo... As cidades que você vende e a coisa. Quando você vai comparar com o jogo de caminhão mesmo. Mas realmente, cara. Sai, Pirão. Meu Deus, cara. Eu só quero vender minha... Hã? Eu nem tô aí, cara. Ah, é o Matheus. Ah, tudo a mesma coisa. Todos os caras sem cabeça. Ah, é. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pirão, vamos... Vamos pra outra chamada, assim, André? Vamos. Ah, eles vão ficar dois... Só os dois ali, né? Aham. Tá, não veio dinheiro pra mim. E aí? Os caras roubaram a minha furniture. Meu grande... Ou veio, eu não me toquei. Eu sei lá, cara. Eu tô abismado. Esse jogo é uma roubada. Eu acho que foi, sim. Você não percebeu. Esse jogo é feito pra quê? Pra comprar VIP, entendeu? Eu até compraria. Ah, o cara bateu em mim. Eu até compraria esse seu dinheiro. Eu não compro com nada. Com o Caso 1.8, que não é fake. Ah, eu travei e não... Eita. Vocês tocaram aqui, tipo... Os negócios que fazem energia eólica tão, tipo, sem uma pá de uma hélice. E, tipo, eu achei ela no chão aqui fora. Qual deles que tá sem? Os dois. Nossa, eu quis querer ter um que sem, né? Não, são dois que estão sem. Daí eu achei um bem aqui, mó longe. Ah, tu compra com o seu dinheiro, tipo, logo, mano. Uhum. Eu achei que eu sou transportável. Eu sou, tipo, então, empresário sucedido em... Quimoterapia. Não. Eu vou expor... What the fuck? É... Então, alguém tem que explorar os mapas. O mapa pra dar uma olhada. Vamos todo mundo daqui a pouco? Quando a gente tiver pelo menos o caminhão... O segundo caminhão, cara. É, vamos pegar pelo... Para de empurrar! Meu Deus! O que foi? Não, os caras... Todo mundo faz fechada aqui. Parece que ninguém tem capoeira de motorista. Uh... Ó, vai virar logo, seu lerdo. Tartaruga! Você tá na cidade ali? Tô tentando ir pra o Fornish Factory. Você vai dirigir, vagabundo? Tudo bem, o cara? Ah, sim, ó. O Wolf, ó. O cara tá derrapando na pista. Ah, vai pegar bem a minha vaga. Tá, ele bateu. Ele não consegue entrar no buraco. Aí, eu consegui. Parece meu pai, Dijinho. Parece meu? Não, tô brincando. Não, parei. Ô, tem um cara no meio da pista. É aquele Guilherme. Vou atropelar ele, mano. Não é pra ficar no meio de uma estrada movimentada. Ah, tá. Como esse jogo é muito real e empurrou meu caminhão pra trás. Você continua andando, mão de boa. Dirigir mais perto de primeira pessoa é mais fácil, hein? Fica a dica. Ah, fica um cockpit mesmo, só que eu vejo meu chapéu. Acabou meu combustível. Nossa, meu combustível, não. Eu tô na frente do Fornish Store, cara. Não tem mais combustível. Ah, não. Parou na rua, cara. Olha esse Guilherme, velho. Acabou meu combustível. Eu tô na frente. Era só virar. Agora tem um... O de vender ou de fazer o Fornish Store? Não, o de vender mesmo, cara. Ah, meu Deus. Na última etapa. Eu tava na esquina. Sai, Orlando. Sai daqui. Ó o cara. Eu te daria uma carona, mas eu tô meio que ocupado. Eu tô aqui, André. Você quer uma carona? Se você pudesse empurrar meu caminhão, seria uma ótima coisa. Empurrar meu caminhão. Bota uma cordinha aí. Não, mas eu já apaguei ele, porque... Empurrar é diferente de puxar, tá? Nossa! Ô, o caminhão grande entropela mesmo as pessoas. É esses pequenos que são ruins mesmo. Que são do Paraguai. Os caras me atropelam. Os caras off-road ali, ó. Ah, é muito... Esse jogo é muito off-road. Cara, tem um cara com uma Lamborghini ali, mano. Sério? Tem um cara com uma Lamborghini... Nossa, é rápido pra caramba. Caralho! Como se eu... Não, eu quero... Nem que eu tenha que ir pra minha conta e comprar, eu vou ter um desse, cara. Mas eu acho que é de comprar mesmo, não é o do VIP. Sai, Guilherme, bostão. Tá certo. É o do... É de comprar mesmo, não é do VIP, não. Cadê? Eu não tô vendo. O de VIP é um caminhão grande pra caralho. É, mas cadê os caminhão... Os caminhão... Os caminhão... Quer dizer, o que não é caminhão. É, pois eu não achei também. Será que é um menu tipo VIP mais sagrado ainda? Calma aí, tem que... Vê naquele menu ali de cima. Eu já vi. Ah, ali ó, spawn car, ó. Onde? Ali em cima. É, tem uns... Pra que carro, tio? Olha, tá vendo que tem um menu ali em cima? Ah, tá, tô vendo. Aí tem os negócios ali. Ah, esse Guilherme só pode tá de brincadeira. Ah, você pode ser policial, ah, ótimo. Tem avião? Nossa, nosso avião, cara. Tem avião, mano? E não é VIP, mano. Mini VIP e VIP. Eu quero saber o que é. Não, eu sei que tá vendo. Não, quem que tá vendo desse lado? Não bate a mim na mão, não. Vai, passa. Calma, eu travei. Tá, tchau. Não, não, passei, passei. Arrô, mãe, eu não vou por aqui, não. Vai, não. Você tá enrapando ainda dentro da pista? Olha o tanto de caminhão no vizinho que tem em volta, velho. Ô, meu caminhão não consegue passar... Ah, não. Mano, meu caminhão fica preso na rua, mano. Na rua, ele é feito pra andar na rua, não ficar preso na rua. É muito alto pra ele. Ué, é caro os caminhões, né? Tipo, demora pra você fazer as coisas. Não é assim tão fácil. Oi? Demora pra você vender as magaça. Mas é, né? Caralho. Eu acho que depois, quando você tem caminhão, é muito mais fácil. Ah, que sacanagem. Eu tenho que conseguir o Furnit dele falar que eu não tenho nada pra vender. Acho que é porque eu deleitei meu caminhão, daí você perde, mas continua ali. Porque é bugado. Então, você perde, tipo, porque as coisas estão no seu caminhão, saca. Aquilo ali não é do seu personagem, é do seu caminhão. Que bosta. Sabe o que eu penso disso? O cara, ele é espanhol, ó. Ele bota dois acentos no negócio. Acho que é porque ele... Azul... Azul, você compra Robux? 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 Hey Fred, você compra Robux? Robux? Fred? Você compra Robux? Não teve graça. Eu sei, Fred. Continuando tendo graça, eu rio só pra não deixar você desse jeito. Não me deprima, Fred. Você não sabe o que eu faço. Não me deprima. Todos aqueles boliches. Não é algo que se esqueça. Fred? Eu te amo, Fred. Não, chega. Andressa está forçando essa amizade. Eu estou brincando, cara. Estamos zoando. Seu nome não é Fred, tá? Seu nome é Matheus. Você quer que eu fale inteiro seu nome? Você fica puto quando eu faço isso. Eu já fiz umas 5 mil vezes nos vídeos. Desculpa. Matheus. José Lício Portal, tá ligado? E o Pirão? Onde está você, Pirão? Por que você está tão quieto, cara? Normalmente. Nossa, eu estou com 8 mil e... 8 mil e... Estou com 9.650. E aí? Eu não perguntei pra você. O que acontece? O que você faz quando o seu caminhão fica preso no meio fio assim? Você tem tipo uma carga pra entender. É, você chora. Você chora. Seu amigo bate em você, buga e desculpa. Oh, será que tem um guincho? Devia ter um guincho, velho. Sabe o que tinha que ter? Que? Caminhões que não bugassem. É uma boa ideia. É, esse caminhão de dirigibilidade dele é uma bosta. Dirigibilidade. Mas é, tá certo? Ó, pelo menos o Guilherme tá jogando. Ele não tá no mundo do crime. Boa, Guilherme. Não lá. Entra! Ô, você tampou nós dois. O poder de nós dois vencerá o poder de você. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme, seu filho da mãe, seu traíra. Você foi abandonado. Eu tenho forças. É, tá muito mais licenço isso. Ai, cara. Meu Deus. Ô, acho que de trás o caminhão vai mais rápido, viu? Eu buguei no cara. Ai, despediu. Ô, eu não sei se a impressão minha, mas eu acho que se você dá marcha réu, o caminhão vai mais rápido. Porque eu acho que é tão mal feito o jogo, que eles meio que fizeram que a marcha réu é de cair igual pra todos os caminhões, só que esse primeiro é mais rápido do que ele mesmo. Pois é, eu vou dirigir de costas. Então, tipo, parece que eu não buguei você. A força de costas ali, meu Deus. Ô, tem um cabelo no chão, um cabelo rosa, eu preciso desse cabelo. Parece que é mais rápido mesmo. Oi, docinho. Olha essa camisa, velho. É top less? Acabou minha gasolina. Meu também. Ô, que que é isso? Olha pra trás, Matheus. Tô tendo. Por que eu tô caindo no chão? Para de me bugar, velho. Para de spawnar um carro em cima de mim. Você comprou, Matheus? É seu? O que aconteceu comigo? Ah, tá. Só porque eu tenho cabelo rosa. Olha, esse aqui tem um medidor de speed. Sabe aquela barrinha lá? Por que você não guardou pro caminhão? Porque esse aqui é um caminhão. Ah, é? Uhum. Ah, é aquele secundário. Quanto custa? Ah, tem um cara aqui, velho. Eu vou dar uma explorada no mapa só pra ver, tipo, qual que são os lugares e tal. Pera aí. Tô com pressentimento que essa vai ser mais daqueles vídeos de Roblox que fica uma série, sabe? Porque eu tô curtindo jogar isso. Eu também, cara. Eu realmente quero chegar até o último caminhão e depois eu quero entrar na minha conta e comprar tudo que existir VIP, mano. Eu quero comprar... Passar essa merda de Guilherme parar de bater em mim, eu aceito. Eu quero comprar um avião, cara. Agora eu fiquei curioso. Eu também, velho. Eu tô muito curioso pra pegar essa merda de avião. Né, cara? Acho que é por isso que não tem umas pá ali no negócio de energia aerólica. É só meio estranho, tá ligado, no começo, o controle do caminhão. Uhum. Se o Guilherme continuar, finge que a mãe dele fala que ele vai levar umas palmadas se ele continuar batendo assim. Nossa, que maliciante. Mas... Fala isso, peraí. Acabei... Cara, eu saí da estrada e não consigo voltar. É então! O carro fica preso no meio fio, mano. Pra você ver a qualidade da suspensão. Tá ligado? A suspensão aqui é feita de madeira. Olha que coisa mais bonita. Cara, eu vou na marcha ré mesmo porque o Guilherme tá atrás de mim. Então, eu vou dar uma explorada no mapa pra ver o que que, tipo, tem os lugares e tal. Tipo, aquela parte ali mais longe que a gente não foi. Ah, tá. Peraí, eu já vou pegar o meu também. Olha, de trás não é mais rápido, mas é bem mais fácil controlar. Sério, mano. É, isso é verdade. Mas só com o primeiro. Eu tô testando agora que é bem mais fácil com esse aqui. É só com o primeiro mesmo? Os outros não. Não, esse aqui tá virando de boa. Ah, tá. É que esse carro é escroto mesmo. Guilherme, como é que ele apareceu aqui? Ele teletransportou, cara. Pô, que isso? Tem as mesmas coisas aqui, desse lado. Bom. Ah, é? Não, tipo, tem bastante coisa igual. Aí, na cidade grande? É. Cara, eu tô indo pra aí, mano. Desde que eu tenha crianças e Guilherme me empurrando, pra mim é um... Eu tô indo lá pra cidade, mano. Cara, sério. Você pode... Parar de bater em mim, seu filho de mamãe. Nossa, cara. É muito legal esse joguinho. Eu tô curtindo pra caramba. Eu vou zerar esse negócio aqui, mano. Comprar meu caminhão. Valeu, falou. Eu tô indo pra aquela cidade grande, cara. Eu vou gastar muito combustível. Tchau. Tchau.